Mãe de todas as graças, Mãe de todas as raças, Mãe de todas as sinas, Mãe que concebe a vida, Mãe que elabora a vida, Mãe que assopra a brisa, Permita que seus filhos brinquem, cantem, dancem em seus belos jardins, Desperta a criança interior, existente em cada um de nós, Enfim, Mãe, pedimos bondade e longevidade, para que prossegamos com coragem, Nessa vida que é breve passagem, obrigado Mãe, obrigado Mãe, obrigado Mãe. Mãe das águas, Mãe divina, patroia do São Paulo, salve a grande casa venta, Meu refúgio, meu creado, salve a grande casa venta, meu refúgio, meu creado. Mãe das águas, Mãe das águas, tu enxugas o meu rosto, Mamãezinha, alegria, pro teu filho traz conforto. Mamãezinha, alegria, pro teu filho traz conforto. Mamãezinha, alegria, pro teu filho traz conforto. papai, pro teu filho traz conforto. Mamãezinha, alegria, pro teu filho traz conforto. Feliz, muito obrigado, pois aqui cuide de mim, Sou de uma grande família, sem um merço e sem fim, Sou de uma grande família, sem um merço e sem fim.